Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a segunda parcela do auxílio emergencial. Ainda nada é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, hoje segunda-feira, dia 11 de maio, até o fechamento do dia, o governo não tinha anunciado ainda a segunda parcela do auxílio emergencial na qual, no primeiro vídeo que eu soltei, na segunda-feira, eu falo que não sairia essa informação porque eles não querem criar aglomerações junto às instituições bancárias, no caso, a Caixa Econômica, a Lotérica. Portanto, o governo ainda não deu o anúncio da segunda parcela e nas mídias sociais, no caso, no UOL Notícias, na G1 e outras mais fontes seguras, também tem a informação que o governo não fez o pronunciamento da segunda parcela do auxílio emergencial, na qual milhares de pessoas estão aguardando este pronunciamento da Caixa Econômica Federal, junto ao ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Como todos já sabem, o anúncio seria previsto para o dia 27 de abril. De lá para cá, 27 de abril, 28 de abril, 29 de abril, 30 de abril, pulou para o dia 1º, para o dia 2º, para o dia 3º, para o dia 4º, para o dia 5º, e até agora, nada vezes nada. Na quarta-feira, ficaram de anunciar também o auxílio emergencial, a segunda parcela. Nada vezes nada. Segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, nada também. Vamos dar uma olhadinha o que a Caixa Econômica pronunciou referente à segunda parcela. A Caixa informou que está preparada para efetuar o crédito da segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal e aguarda a definição de um novo calendário por parte do ministro da Cidadania. O ministro da Cidadania não respondeu ao questionamento do UOL. O UOL fez uma pergunta para o ministro e ele não deu a resposta de quando será feito o pronunciamento da segunda parcela do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi anunciado pelo governo em 7 de abril. A data do governo informou que o pagamento da segunda parcela aconteceria entre dia 27 e 30 de abril, que não ocorreu. De acordo com os meses de nascimento de beneficiados, né? Aniversariantes de janeiro, de vereiro e março seriam os primeiros a receber, que também não aconteceu. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ele chegou a afirmar em entrevista às jornalistas que o pagamento da segunda parcela do auxílio seria antecipado do dia 27 para o dia 23 de abril, que não ocorreu também. Dias, dias depois, dias depois, o presidente Jair Bolsonaro disse que o anúncio da antecipação foi sem seu consentimento e que primeiro deveria ser paga a primeira parcela para todos. Ou seja, o Jair Bolsonaro falou, primeiro paga para todo mundo a primeira parcela, depois libera a segunda. O que aconteceu? Nós temos hoje mais de 17 milhões de pessoas aguardando, conforme esse vídeo da segunda-feira que eu soltei, falando que houve mudança nas datas, né? Enquanto não tiver o pagamento 100% para as pessoas de primeira parcela, segundo Bolsonaro, não será pago a segunda. Ou seja, se a data breve, junto com a Caixa, não liberar essa quantidade de pessoas, que seria mais ou menos 8 bilhões de pessoas que vão receber a primeira parcela ainda, e tem que ser essa semana. Por quê? Porque no domingo foi dado nota que a data breve geraria os arquivos, passaria para a Caixa Econômica hoje, segunda-feira, que eu estou gravando o vídeo, até quarta-feira, daria os três dias, na quinta e sexta, pagaria a primeira parcela. Se funcionar desta forma, ou seja, a segunda parcela só na próxima semana. Então, temos que entender como será feito isso. Se for baseado ao que o presidente falou aqui, anunciou para a imprensa, o pagamento será só na próxima semana. E ainda essa semana vai pagar a primeira parcela, que são 8 milhões de pessoas praticamente, que vão receber dos 17 que pediu novamente o auxílio emergencial. Tá certo? O ministro da Cidadania também chegou a informar que o governo não conseguiria fazer antecipação por fatores legais e orçamentários. Então, eles deram essa nota, depois falaram que não daria mais, porque não tem dinheiro, porque a gente já sabe toda a história. O ministro da Cidadania, Onyx Lenzoni, chegou a dizer que o governo iria definir o calendário na última semana de abril. O vídeo está indo para o ar hoje, dia 12 de maio, e até agora, nada, vezes nada. Portanto, mais um dia sem notícias, mais um dia postergado, sem saber a data exata de quando será feito o pagamento da segunda parcela. O que nós temos certeza é que esta semana precisa ser pago a primeira parcela desses 17 milhões que fizeram o pedido, o requerimento novamente, e sabe-se que só terá aí 7 milhões e meio a 8 milhões de pessoas que irão receber esse valor da primeira parcela ainda. Estamos no aguardo, estamos de olho também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.